Descobri, sentando perto dela, a moça mais bela Que ultimamente eu conheci, me mostrou Que a música perfeita é aquela que enfeita A casa antes de partir E ficou aquela dúvida cruel E pairou aquela dúvida cruel Se meu coração pode ser feito de papel 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 Sonhei, que enquanto te beijava Você já me amava, ia rolando pelo chão Acordei, e senti nos teus olhos Sentidos tão impróprios Os próprios dizem sim e não E ficou aquela dúvida cruel E pairou aquela dúvida cruel Se meu coração pode ser feito de papel 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 E se for mesmo de papel E se for mesmo de papel Só penso no seu céu E você nem queria amar Mas eu posso te entregar E nele você vai escrever uma canção pra namorar E acabou aquela dúvida cruel Não deixou nenhuma dúvida cruel Sei que meu coração pode ser feito de papel Sei que meu coração pode ser feito de papel Feito de papel Feito de papel